Hoje deixa eu trazer uma formação temática pra vocês, build Capricórnio, contando com todas as versões do Shura aqui em Sunset Awakening na mesma build. Será que isso vai vingar? Então é disso que a gente vai comentar nesse vídeo inusitado trazendo o Shura Gold que ninguém usa mais, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx Sunset Awakening, espero que vocês curtam esse PvP temático aqui, tá? Não é corte da live, como vocês já puderam ver, então já dá pra ir jogando. É, literalmente a gente só testando essa build, vamos ver se a gente faz aí umas duas gameplays pra ver o que que acontece e vendo aí todos os Shuras, porque a galera fica pedindo, né? Build temática, vai comentando aí que tipos de build temática vocês gostariam de ver aqui no canal. Então bora lá, vamos ver o que que acontece. Aproveita que a gente tá na semana do Shura, muitos jogadores pegaram o Shura. Estamos na semana do Shura, muitos jogadores pegaram o Shura, então agora ele pode ser banido, né? Mas vamos ver o que que acontece. Dá pra jogar com o time inteiro, é um time que tá bem fraco na defesa, né? Depois só temos o Shun aí, mas a gente tem o Shura, e isso que importa. Então a estratégia é o Doku gera energia aqui, então, 3 de energia, 4 de energia vai gastar aqui. Doku vai ter tapinha, né? Vamos ter abrigo de sangramento aí, embutido nisso. E se aparecesse uma Juni, se aparecesse um Shiryu divino, a gente poderia usar o Shura clássico, né? Pra tentar dar uma mitada a respeito, mas não foi o que aconteceu. Temos o Kano super rápido aí. Temos o Shun pra incomodar também nos ataques do inimigo. Ele não tem... ele tá usando o Shura monoturno, né? Pelo menos no início. Ah, e aí tem o Thanatos, né? Ah, ok. Dá pra gente usar duas vezes o Shura normal. O Thanatos teria que banir o Thanatos nessa situação. Ah, o Shura dele não tá muito bem posicionado, como vocês podem ver. Então vamos aplicar aqui a Bic Sangramento. A gente tem que dar um jeito de eliminar o Thanatos do cara, né? Ó, o Shura tá com o primeiro, né, galera? Eu nem vi isso. No, que manota, hein? Eu confundi o Shura. Eu confundi o Shura. Aí foi Zika. Vamos lá, vamos em cima do outro Shura aqui, então. Bem flopado no dano, né? Enfim. Mas eu não tinha reparado aqui na operação do Shura. Aí foi o maior Zika. Vamos aplicar o Sangramento aqui, então. Ele vai reviver, né? Tem esse lance que ele vai reviver também. É, essa primeira luta aqui, eu acho que ela vai ser bem flopada, né? Mas a luta ainda não acabou. Ainda pode acontecer alguma mitagem aí. Deixa eu confundir. Deixa eu ver aqui, ó. Meu Shura divino, então joga primeiro que o meu Shura... É qualquer ordem da fila, olha só, galera. Eu tô seguindo a ordem da fila. Esse jogo tá meio ridículo. O problema é que o Tanato ele vai ficar recuperando muita vida. Será que ele vai eliminar meu Shun? Eliminou meu Shun. Então vamos lá, dar um segundo ataque aqui, que ele tá com o duplo turno da Luna, se eu não me engano. Tá bom lá. Quase faleceu. Vamos dar o duplo turno aqui. Eu vou passar a Excalibur, dá pra passar a Excalibur nele. Ocorrente de Hephaestus. Acho que agora vira Lenda, hein? Ah, não virou Lenda? Cara, que cara ruim, velho. Que cara ruim. Ele iria virar Lenda de qualquer forma, né? Porque ele tá com dois sangramentos ali. Essa, infelizmente, deu aquela flopada no início da luta. Vamos tentar mais uma agora, né? Vamos ver se na próxima eu vou ter mais sorte. Beleza, os banimentos estão ok aqui, né? Então vamos ver se não vai fazer nenhuma alteração na minha fila. Ele pode usar o time de baixo do Oneiros? Não porque eu bani o Oneiros aqui também. Pode usar o time de cima? Não porque o Hypnos também tá banido. Porque, né? A gente quer jogar com o Shura. Vamos ver o que ele vai decidir. Vamos ok. Ele começou com o combinho de... Aldebaran. Tensa, hein? Tensa, hein? Vamos ver quem que ele vai. Qual Shura que ele vai primeiro aqui, né? Ele tá... Interessado aí talvez no Shura Divino. Vamos ver se ele vai no Shura Divino mesmo. Pelo menos não tem Tanatsu. Foi no Shura Divino. Antes de a gente jogar, eu acho que o meu Shura já vai aparecer. Não é porque esse combinho de Aldebaran Divino também irrita, irrita muito, irrita muito. Ó, cara. Judia não, não. Eu tô com o meu Shudizinho ali, ó. Tô com o meu Shudizinho ali. É, é assim. A vida é assim, né, galera? A vida é assim. A vida como ela é. Vamos fazer aqui minha Bíblia que sangramenta então. Agora vamos ver aqui. Quem que eu posso dar duplo turno aqui? Não precisa, né, de duplo turno aqui, porque... Plopou demais aqui. Ó, então vamos lá no Shura. Aqui ele tá de corrente de Hephaestus. Mas acho que não seria a melhor opção, mas vamos lá. Tem que eliminar esses... Cara, é muito... E olha que ele tá com a pele de Naga, Mas ele não tem uns Cosmos bem tosco, né, de bônus, mas... Danta muito flop. Nossa, não dá, não dá. Vamos tentar mais uma vez. Finalmente alguém baniu o Cano de Gêmeos, né? E baniu o Tanatos, pô. Ele baniu uma galera que eu não gostaria de ver aqui em campo, né? Ele pode vir com o Death to Hypnose, ele não vai vir. Ele pode vir com a build de... Dessa daqui de cima. Se ele vir vai ser muito bom, né? Pelo menos a gente poderá usar o nosso Shura contra a June. Talvez ele possa repetir que o time ainda tá completo. O time chato. Por causa do Yoga Dourado. É ver com o Tapinha ainda, hein? Será que a gente vai continuar... Vai conseguir jogar? O cara veio com o Shijima. Temos o Sukiyo. Uma... É... Com brilho, né? Chegou a vez. Alguém faleceu. Mas vamos ver o que acontece ainda, ó. Quer dizer, agora a gente só vai apanhar, né, galera? Só iremos apanhar. Ah, o Statist... Que? Qual é o nome do cara? Statistico. Nossa. Isso é alguma coisa BR? Estatístico de Distrito Federal. Acertei. Acertei aí o mistério. Cara, o Shura, o clássico, ele é muito ruim, cara. Ele não causa dano não, nem com o Corrente de Jefesto. Ah, e eu não vou nem jogar. O Shun já vai falecer. Falta... Falta acontecer isso. Ó, vem o Milão da Massa. Vamos ver se ele vai... Colocou o Muzinho. Vai neutralizar um Cosmo. Enfim, né? Vamos tentar aqui na Sasha, né? Porque... Tem que ser. Aplicamos aí o Sangramento. Agora a gente vai até o fim, hein? Ah, mas chegou... Esqueci de esconder também o Shun, né? Esqueci. Aí deu uma nota demais. Nossa, né? Você dá uma nota demais, cara. Para de dar uma nota. Ó, então vamos aplicar aqui no Shura. Vamos ver se a gente consegue finalizar isso daqui. Ah, problema é que ele vai dar o contra-ataque ali da... Da Sasha, velho. Vamos lá, vamos continuar aqui dando os ataques. Ah, vou dar esse ataque aqui básico, ó. Porque a gente vai no Shura. E agora a gente vai tentar finalizar. Claro que não, né? Claro que não. Tá de desacelerador, oi, seu exceus. Vamos ver se ele vai resetar alguém aqui. Se ele não resetar alguém... Ai, deu uma imunidade ali, hein, galera. Se ele não resetar o Doku... Aí não resetou, ótimo. Eu não sei quem que eu protejo agora. Se eu protejo o Shura ou a Luna. Mas deixa eu ir a Luna, que se não for a Luna também a gente falece. Ó, vamos dar o... O ataque aqui, então. Ah, vamos deixar o Uxiu usar o contra-ataque, né? Que o dano dele é mais paia. Que eu acho que a Sasha vai falecer. É no próximo ataque. É, e o Odisseus dando um desacelerador na gente também. O que que acontece? Todo mundo fica por último aí. Ah, não acredito nisso que ele fez isso, cara. Ixi, ó, tá acertando aí. Ah, é, ele tem um Mila ali que pode acertar escondido. Mas... Eu acho. Por que a Luna tá aqui a casa, hein? Do Shura. Porque ele tá sincronizado com o outro. Sincronizado com o Shum. Ah, deixa eu pensar. É, foi o daninho ali, mas o Succio vai finalizar ele, né? É, arrebentou, hein? Aí, ó, o Succio atacou, véi. Succio com o ataque básico elimina dois. Ó, zica não. Mas o Shura ali, ó. A gente vai tentar mais um por questão de orgulho. Então vamos pra última luta desse vídeo. Então, independente do resultado, vai ficar por isso mesmo. E não esquecer, né? De deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Finalmente veio alguém com o Shura. Dá pra dar causa. E tirei a Luna. Ela tá servindo pra bosta nenhuma. Coloquei o Aloni, né? Já que a gente vai ter o duplo turno aqui. Do Doku, do Shura. E também do Shura. Então, na contagem, tá legal aí. O problema é, como a gente vai fazer pra eliminar aquela Saori. Aqui, a gente pode... É, vamos dar os duplo turno, né? Então, vamos aplicar aqui na June. Vamos lá, mais uma vez. Não sei como a gente vai... A gente vai falecer aqui pelo... Pelo outro Shura, né? A gente vai ter que tirar aqui a... O Shun, esperar que ele tenha um acerto de status aqui, sei lá. Pô, mas... Aumentei a minha speed, era pra ficar antes, cara. Ah, bom que ele tira aqui, né? Os escudinhos do... Do Shura. É, sim, sai o escudo do Shun, né? Que tem esse detalhe muito importante. Então, vamos aqui. Tirei, beleza. Olha lá, fora, fora. Isso aqui é o importante. Ó, já tirou sangramento tudo, estacado. Ataquei aqui. Beleza, já ficou, ó. Possuído. Aqui eu posso gastar 3 de energia, vai sobrar 1 pro Alune ainda. Então, beleza. Só pra eu gerar mais shield nele mesmo, né? O meu tá de corrente de Hephaestus, né? É, a corrente de Hephaestus. Só pra eu ligar a simbiose aqui no Shura também. É, às vezes, o que você tá querendo fazer não acontece por causa disso, tá? Fica uma dica aí pra vocês. Se tem algumas situações aí que... Que o cara consegue pensar, né? Então, vamos trocar de vida aqui. É, vamos só trocar de vida também, porque... Vai curar tudo de novo. Então, fechou. Já marcamos ali a simbiose. Se a gente conseguir tirar o escudo do Shura... Deixa, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, então vamos... Aqui no Saori. Ela vai curar tudo de novo, mas vamos lá. Beleza. Já saiu ali o escudo do Xion. Já saiu o escudo dele mesmo. Ótimo. Ah, deixa eu pensar quem que eu posso usar aqui. Acho que eu vou colocar no Shurin aqui, velho. Vamos ver se o Shurin é bufado. Vai fazer alguma coisa, hein? O Shurin é bufado. Ele vai dar aquela mitada. O Alune vai jogar depois também. Então, vamos lá no outro Shura. Bufado. Aconteceu bosta nenhuma. Mas vamos atacar aqui o Shura do inimigo. Vai ativar a corte de Jefesta, eu espero, né? Isso, galera. Isso. Eu tô vendo que a gente vai mitar agora, hein? Eu tô vendo que a gente vai mitar agora. Só confia. Só confia que ele não tem mais DPS. Shura, meta, galera. É ali, ó. Tirar a Juni. É o Alune. É o Alune. Ai, Alune. O Alune com o skill 4 mitando. O Alune com o skill 4 mitando. Ai, toma aí, cara. Você também toma aí. Ai, eu acho que eu venci, né? Vai, o cara tá querendo jogar porque... Ele tem que jogar, né? Não pode perder as esperanças. Vai nem jogar de novo, o carinha. Pronto. Pronto, é isso aí, ó. Também Shura, meu é tudo 4, né? 4, 4, 4, 3. E aí, ó. Conseguimos vencer. Conseguimos vencer. E é isso que importa, galera. Pode fazer suas builds temática. Né? Vamos subir aí pro Imortal. Não vai ser dessa vez que a gente vai subir pro Imortal. É porque aqui, esse vídeo foi pra descer pro Diamante. Mais importante, o entretenimento tá aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse time temático estranho daqui. Se você gostaria de ver outros times temáticos, deixe aí nos comentários. Quem sabe o seu comentário possa me inspirar a fazer mais um outro vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho